Olá! Sim, é com esta cara, mais lavada possível, que este que vos fala aparece aqui depois de muitas semanas sem aparecer. Pra quem acompanha este canal, me perdoem pela grande demora em postar. Pra quem não acompanha, seja bem-vindo, eu sou Davi Arteac e você está no Diário do Diretor. Roda a vinheta! Eu estou com este casaco não porque esteja frio aqui, porque está um calor da peste, mas porque o tema hoje é viagem. Então eu acho que este casaco combina com viagens, este casaco já me acompanhou em algumas e é isso, é apenas figurino. Mas hoje nós vamos responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. Eu às vezes abro um box de perguntas pra a galera enviar. Passar férias em um país e levar o basicão com a intenção de compra no destino pode fazer com que a imigração te barre achando que você vai ficar lá ilegal? Veja bem, imigração é um negócio meio complicado de você entender, porque cada país funciona de uma maneira, cada posto funciona de uma maneira. Claro que todos seguem uma regra ou uma norma e meu computador acabou de dar tela azul. Meu Deus! Das vezes que eu viajei, o que foi que a imigração ela confirma contigo? Se você tem lugar pra ficar, se você tem quantia suficiente pra ficar e se você vai voltar como confirmação a sua passagem, se você tem que na verdade como confirmação a sua passagem de volta. Essas são as três coisas que eles pedem como regra geral. A quantia vai depender do país que você vai ficar. Então você joga isso no Google, você vai encontrar algumas informações, você vai encontrar as regras. E se você vai... Claro, os países que eu fui eu não precisei de visto. Claro, se você precisar de visto, obviamente que você vai passar pela entrevista, na embaixada ou no consulado. Enfim, você tem que pesquisar exatamente quais são as regras do país onde que você queira entrar. Saindo um pouco desse assunto de lei, de regra, de procedimento, o que que acontece? Tudo que foge ao padrão chama atenção. Então, se uma pessoa oferece um comportamento um pouco mais nervoso, se uma pessoa está levando itens demais, se a pessoa está levando itens de menos, se a pessoa foge um pouco do padrão, possivelmente isso vai chamar atenção. Se você cair dentro de um gabarito ou de um padrão que eles vejam que são suspeitos, eles podem pedir pra te revistar ou fazer uma entrevista um pouco mais minuciosa. Enfim, vai depender muito também do faro do cara que vai te passar lá pela alfândega. Quando você vai pra um lugar e vai passar, sei lá, 10 dias, você leva uma quantidade de roupa. Se você levar só a roupa do corpo, sei lá, eu vou passar lá 3 meses e você vai se hospedar em hotel. E aí você só leva duas mudas de roupa, tem algo muito de errado aí, sabe? Tem algo de muito estranho. A outra coisa também que você tem que ficar atenta é em relação a... na verdade você nem tem como ficar atenta em relação a isso, desculpa. Há rotas conhecidas e épocas conhecidas do tráfico de drogas. Então, se você pega uma rota onde que é conhecida daquela polícia que tá ali no local, daquele serviço de inteligência, que por aquele voo se entram muitos produtos ilícitos ou falsificados ou mesmo entorpecentes, provavelmente aquela rota vai ser mais vigiada. Se algo foge do padrão, vai ser realmente muito... um pente fino mais atencioso. Eles não podem te barrar, criar problemas de você não entrar se você estiver cumprindo todos os requisitos. E pra isso você tem que procurar quais são os requisitos pra entrar no seu país, no país que você queira. Outra coisa, quando você volta, tem algumas regras. Por exemplo, você tem que apresentar eletrônicos, você tem uma certa quantidade de dinheiro que você pode trazer, na verdade de compras que você pode trazer. Então, eu não lembro se são 300 dólares, 500 dólares se você for para os Estados Unidos. Então, se você passar disso, você vai ser... vai ser taxado. Quantidades, por exemplo, se você traz dois perfumes, ok. Se você traz 15 perfumes, você tem que dar uma olhada também no site, eu acho que é da Receita Federal, se você pode... Na Receita Federal ou na Polícia Federal, quais são as quantidades máximas do mesmo item que você pode trazer pra você não ser enquadrada em quantidade comercial. Por exemplo, eu trago 17 batons de maquiagem. Isso não é quantidade pessoal, isso é quantidade de revenda. Então, você vai ser taxado, você não pode entrar. Por mais que isso não ultrapasse o valor de compra. Tem algumas regras que você precisa estar atenta. Minha dica é... Pesquise o local que você quer ir. Veja quais são as regras pra você ir, pra você entrar no país. Veja quais são as regras quando você está voltando também. Porque se você voltar com o Macbook, que lá foi muito barato, mas ele acaba sendo barrado aqui. Você tem que pagar o imposto, você vai pagar basicamente dois Macbooks e meio. Então, você tem que saber exatamente quais são as regras pra voltar. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês curtam o canal, que vocês se inscrevam, compartilhem. E mande esse vídeo dica pro seu amigo que tá viajando. Ou se você estiver viajando também. Se informe, veja os requisitos. E, basicamente, é quantidade de dias, com quantidade de dinheiro, que você vai ficar com hospedagem, com passagem ida e volta. Isso é regra pra todos os países que eu já fui. Agora, as suas variações, obviamente. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau!